Fala galera, beleza? PRVC na área, bem-vindo aos novatos no canal aí, e hoje estamos de ETS2, Mapa EA, estamos com titã de 3310 aqui, feito pelos Lucas Moraes, fazer uma viagenzinha nele aqui só para dar uma demonstração, estamos com a carga aqui, não é bem a carga, isso é conjunto de pallets, vamos fazer a entrega desses pallets aqui, o dono deles me ligou pedindo ele, então vou fazer essa entrega para ele, estamos no posto aqui, bem aqui, parei aqui para fazer um lanche, já já estou partindo, e vamos embora, perceberam que minha voz mudou um pouco, deu uma melhorada, graças a Deus consegui comprar um headset aí para me comunicar melhor com vocês aí, valeu? Não foi caro não, não é um dos melhores, mas vai me ajudar muito, ficou na base de 65 reais esse headset, se alguém quiser alguma informação dele, só deixar os comentários aí que eu passo, entendeu? E vamos embora! E vamos embora! Então galera, essa semana eu vou postar mais vídeos no canal aí, tendo agora devagar, porque estou meio sem tempo, e a questão até do esse headset aí que eu comprei, o outro não estava me ajudando muito, estou me desanimado um pouco, E a partir de agora, a partir de agora, eu vou aumentar a quantidade de vídeos do canal aí, valeu? Se gostar do vídeo galera, deixe seu like aí, valeu? Vamos lá? Estamos indo lá para a Peruíbe, fazer entrega desses pallets aqui ó, Lozininha! A CIDADE NO BRASIL 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 É CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TENDA TRAS A CIDADE NO BRASIL Tcataleta TIPIADE NO BRASIL MUITDA Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A minha empresa aqui, olha. Vou dar uma parada aqui, não vou dar nada, acho que está aqui mesmo, por aqui. É isso aí galera, valeu, se gostou deixa um like, compartilha o vídeo, um abraço, fui! E aí